Em 2026, o senhor vem elogiando muito o Tarciso. Se o Tarciso for candidato à presidência da República, o PSD fica com o Lula ou vai de Tarciso? Olha, o PSD hoje tem uma ligação muito forte com o Tarciso, né? Ele não será candidato, ele será candidato à reeleição. Portanto, é algo que a gente tem que construir na base de muito diálogo dentro da... Dentro da Cigrão, partido de centro, que tem, por exemplo, um Otto Alencar, um Antônio Brito, que nos seus estados são aliados do PT. Eu vou falar uma coisa para vocês, são duas pessoas inatacáveis. E outros, não é? Tem o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que tem uma aliança com o presidente Lula para se reeleger. E a eleição do Eduardo é importante para o Rio de Janeiro. Como a eleição dele é para governador, se ele eleger prefeito, eu vou defender que ele saia para governador. Então, a nossa maturidade, a experiência política, nos impõe a ter muito cuidado na condução de um assunto como esse. Agora, eu particularmente sou suspeito, porque eu sou aliado, não sou apenas amigo do Tarciso, sou colaborador dele, né? Muito diasta. O meu projeto político é o Tarciso hoje. Então, é evidente que a minha posição pessoal é uma coisa muito clara. Agora, o senhor enfatiza muito que o Tarciso deve ir para a reeleição, evidentemente, porque ele tem outro mandato. É o natural, né? Terminar natural. Não cometer o erro do Serra, não cometer o erro do João Dória, não é? É o natural. Mas não estou dizendo que é impositivo, não é? Mas no natural, ele sai com a data da reeleição. Mas o ponto é que, às vezes, o barco do contexto político, né? No sentido de um governo muito popular. Não, por isso que eu estou dizendo que é o natural. Ele é muito inteligente, ele vai saber o que é melhor. Mas hoje, todas as suas ações se voltam a fazer um bom governo, um governo de oito anos. Toda a sua equipe está preparada para esse trabalho, não é? E ele, melhor do que ninguém, saberá avaliar. Mas eu posso dizer, com um pouco de experiência que eu tenho, que tudo caminha para ele ser candidato à reeleição. E se o PSD tiver candidato a presidente da república, seria o Ratinho Júnior, provavelmente? Se o PSD tiver, hoje o Ratinho é a unanimidade do partido. Todos gostam dele, muito bem preparado, né? Jovem. Então, ele tem disposição, né? Tem vontade de colocar o seu nome. Então, muito tranquilo. É uma coisa bem resolvida no partido. Outra pergunta importante. Agora, nós vamos voltar às eleições municipais aqui em São Paulo. É uma grande aliança que está sendo construída aí em torno do Ricardo Nunes, né? E parece que bem encaminhada pelo andar aí das pesquisas. E no resto do Estado de São Paulo, o senhor acabou aproveitando grande parte do spoiler do PSDB. Foi uma coisa natural, né? Atraindo candidatos para o PSDB. E provavelmente vai ser o maior partido no Estado de São Paulo eleger prefeitos, né? Eu vou te explicar por que aconteceu isso. Você que acompanha com muita proximidade a política em São Paulo. Nos últimos 30 anos, a gestão tucana, que aliás tem um grande legado aqui em São Paulo, foram bons governos, né? Ela tinha o PSDB, ela tinha o PTB do Campos Machado, tudo em São Paulo. Ela tinha em São Paulo o PSB do Márcio França e tinha o PFL do Kassab, os dirigentes. Era isso, concorda? É verdade. Isso tudo desapareceu. O Geraldo mudou de campo, não está nesse campo. O Márcio França não está nesse campo. O Campos Machado morreu. Então, é natural. E a proximidade do PFL nossa com o PSDB era muito grande. Do Afif, do Cláudio Lembo, Minha. Tanto é que indicamos o vice do Geraldo Alckmin, o Cláudio Lembo. Verdade. Indicamos o vice do Alckmin, o Afif. Indicamos o meu nome para vice do Serra. Indicamos o Schneider para ser vice do Serra na prefeitura, não é? A própria vaga do Rodrigo Garcia, o Dória tinha dado para nós. Depois, numa consertação partidária, a gente abriu mão, vamos trazer porque daí vem mais três ou quatro partidos. Então, era um partido muito próximo do PSDB. Na hora que esse jogo aqui de lideranças no interior desmorona, mas o líder local, ele continua querendo ficar nesse campo. E nesse campo ficou o PSDB. O PL nunca foi nesse campo, tanto é que o PL sempre existiu. A mesma coisa do Republicano, a mesma coisa do MDB, não é? Estou falando do jogo local do Estado. Então, foi natural. Não teve influência partidária, não teve emenda, não teve nada. Você pode conversar com todos os prefeitos que vieram, todos eles vão falar que não teve nenhuma vantagem. Foi a conversa na política mesmo, na circunstância da cidade, não é? Na afinidade maior, já que iam sair. Porque eles queriam sair do PSDB, queriam sair do PTB, queriam sair do PSDB, não é? Então, e o do PFL acabou ficando que... Acabou ficando a gente como quase herdeiro, assim, localmente. Então, foi natural. Acho que vamos ter bastante candidato. Acho que a gente vai ter um bom resultado nas eleições. É possível que elejam em torno de 200 prefeitos. Hoje nós temos 320. Mas muitos não podem sair candidato, outros perdem, não é? Temos necessidades que a gente não tem, que vai ter. Mas 200 é um terço do Estado, é algo bastante significativo. A gente está bastante feliz, sim, com o resultado. Acho que o PSDB se tornou um partido importante da base. E o grande líder não é o Caçabe do partido. O grande líder é o Tarcísio. Foi graças a esse governo, graças a nossa ação, que a gente conseguiu reunir essas forças políticas. Mas o líder desse partido, do PSDB no Estado, é o Tarcísio de Freitas. Eu ia te perguntar, que atributo do Tarcísio te impressionou que você não conhecia, que você passou a conhecer? Eu já conhecia bem ele, né? Eu estava em Brasília, eu tenho uma história em Brasília, fui duas vezes federal, fui ministro de três pastas, né? Cidades, ciência, ecologia, comunicação. Então, eu conhecia bem ele, a sua capacidade. Quando ele se dispôs a ser candidato a governador, aceitou o convite, eu me dei o clique na hora, eu falei, poxa, vai ganhar. Eu percebo que vai ganhar porque ele realmente, o paulista é muito rigoroso na escolha dos seus dirigentes, né? Você vê que, seja na cidade de São Paulo, seja no Estado, tínhamos bons governadores. É verdade. E ele, ele viu, ele queria alguém mesmo com aquele perfil. O João Dória, naquele jogo de briga com o Bolsonaro, né? Acabou espantando muito as pessoas, né? E o Rodrigo foi sucessor dessa discórdia aí, porque acabou caindo no colo dele toda essa insegurança política. O Tarcísio, não, ele veio tranquilo, quer dizer, num projeto claro, né? De defender uma economia liberal, né? De gestão eficiente, tudo isso aí. E ele se apresenta muito bem, ele sabe explicar, ele mostra que ele conhece do que ele está falando. Ele foi conquistando o eleitor, foi conquistando as cidades, né? Não me surpreendeu mesmo, sinceramente, a vitória dele. Desde o primeiro momento, lógico que ganhar e perder também faz parte do jogo. Mas eu, desde o primeiro momento, achei que ele tinha grandes condições de vitória. E uma vez na cadeira, assim, o que é um atributo que chamou a atenção? Você descobriu nessa relação com ele? Ele trabalha muito mais do que eu imaginava. Ele é muito trabalhador, ele se aprofunda nos temas. Quando tem um tema que ele não conhece, a gente percebe que, se precisar ele vara à noite, no dia seguinte ele volta para o tema, já sabe de tudo, porque já conversou, já foi na internet. Então, isso está trazendo uma confiança do Paulista muito grande nele. Hoje, tanto é que a aprovação dele é quase 70%. Hoje, o Paulista confia nele, acredita nele. Isso é muito bom. Agora, esse centro direito, para conversar, tem uma relação que é fundamental, que precisa, pelo menos, melhorar pelo que nós conhecemos na imprensa, que é a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro. É capaz de melhorar essa relação? Melhora, até porque hoje são circunstâncias de disputa, né? A democracia tem disputa, as eleições municipais, você tem as disputas nas cidades, né? A gente está aliada em várias cidades e não vejo nenhum problema nisso. A minha disposição sempre é do diálogo, de aproximagem, está todo mundo junto, porque o melhor caminho para a vitória é a união. E essa disputa com o Valdemar Costa Neto, que também fez uma provocação... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a questão momentânea aqui. É a mesma coisa, é um bom dirigente partidário, um bom amigo. E cada um tem o seu estilo de disputar, não é? Agora, uma questão importante, assim, como resgatar a esperança na política no Brasil? Hoje nós vemos as pessoas muito deprimidas com a política, né? Porque tem a ineficiência do Estado, aumento de imposto, populismo. Como é possível atravessar essa onda? Como o Brasil fez, por exemplo, em 1994, né? Saímos também de um processo traumático de impeachment de um governo populista, que foi do Collor. E, de repente, apareceu um governo preocupado com as grandes reformas. É possível, em 26, nós sonharmos com a política, com essa renovação para trazer um presidente da República focado nessas pautas da boa gestão, da seriedade, da recuperação, vamos dizer assim, do prestígio e da autoridade, do exemplo do cargo da presidência da República? Ô, Davi, ela é valorizando os bons quadros, como citei agora há pouco. Eu estou muito confiante e tenho motivos para estar. Como é que nós podemos não estar confiantes num país que está revelando um Topaz, um Ratinho, um Eduardo Pimentel, um Tarcísio, um Rodrigo Pacheco, um Eduardo Paes, um Antônio Brito? Como é que a gente pode não estar confiante? Está vindo uma safra muito boa de políticos aí, pessoas que já foram testadas, que estão sendo eficientes, corretas, que agem com transparência. O Brasil está num bom rumo. Então, o senhor acha que a política pode ajudar a colocar o Brasil nesse trilho da prosperidade econômica, das reformas estruturais e de uma visão mais liberal na economia? A boa política, a política eficiente, não é? A questão liberal, eu sou um liberal, eu respeito quem não seja. Sim. Mas que prevaleça aqueles que defendem a nossa visão. Eu acredito muito num Estado liberal, eu acredito que o capital privado faz mais e melhor. Mas respeito a divergência também. Sim, a divergência nós temos que respeitar, mas o Brasil precisa muito dessa abertura econômica, de recuperar sua produtividade, competitividade. Eu citei pessoas que têm essa linha e que estão indo muito bem. Para finalizar, em São Paulo, o seu cheiro em São Paulo é que Ricardo Nunes tem grande chance de ganhar. Bastante apertada, né? O Ricardo é um favorito, mas não está eleito. Você viu as últimas pesquisas aí, não é? Quase que embolado, no fundo, quase que está embolado os candidatos na primeira posição. A campanha ainda não começou, mas a campanha é muito curta. E eu acredito que tem uma grande chance de ter um segundo turno bolo do Arsio Ricardo. Acontecendo isso, acredito no favoritismo do Ricardo. Mas ele eleito ninguém está, não. Uma eleição bem apertada. Precisa esperar. Tem que trabalhar muito. A gente tem que trabalhar muito. É.